Quase na hora de ir pra praia, o negócio já tá pronto, o vídeo já tá pronto O telefone tocando, cadê o diabo desse telefone? Ele procurando o óculos no encontro Quem é esse número que eu nunca vi? Deixa eu ver Alô? Quem é? Ô, ô, ô Oi, Jurema Tu mudou o número? Foi mulher que eu não tinha esse número? Não, eu não me bloqueei no outro telefone não, mulher É que deu um problema no meu telefone, mas não tive não Mulher, eu vou te pagar É porque tu não sabe o que aconteceu, é meu marido saiu do emprego, minha avó faleceu Minha prima adoeceu Aconteceu tanta coisa na minha vida, eu não tô tendo tempo pra nada Nem creio que eu tenho pra botar no telefone Não, mulher, eu vou te pagar Eu sei, mulher, que já faz oito meses que eu não te pago, eu vou te pagar Olha, a minha vida tá tão sofrida, é vista do problema Só problema traz problema, Jurema Sim, eu vou salvar esse número, eu não sabia que esse número era teu, não Tá? Não, eu vou, essa semana eu vou aí levar o dinheiro Tá bom, Jurema, nem se preocupe, eu vou te pagar Tá? Olha, mulher, faz oito meses que aconteceu isso tudo, nem de casa eu tô saindo Tá, meu amor, tá, tchau Ai, meu Deus, eu atrasada pra ir pra praia E o óculos de sol que eu acho? Não acho, né? Procuro tudo, cadê o óculos? Só, meu Deus do céu E ainda essa mulher ligando pra me cobrar Então Deus sabe quando eu vou pagar ela Eu vou é pra praia, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau